VIVO MIGUEL! VIVO MIGUEL! VIVO MIGUEL! VIVO MIGUEL! Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Eu sou o milagre do nascer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.